E o Fred Silveira está na Arena Record, em Aruanã, onde amanhã o Balanço Geral vai fazer a maior festa. Se bem que com você aí a festa já começou mais cedo, né Fred? Boa noite! Boa noite, Fernanda! Boa noite, Magno! Boa noite pra você de casa! A festa aqui começou no dia que eu cheguei e só vai acabar no dia que eu for embora. Porque quem me conhece sabe, aqui a animação total 24 horas, logo quando a gente acorda e até a hora da gente ir dormir. Até porque essa arena que foi montada com todo carinho pro nosso público, ela funciona a partir de 8 horas da manhã. Hoje mesmo cedo, nós já estávamos com a grande movimentação, com atividades, com música e muita coisa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouco. Nós estamos aí de um lado mostrando a arena, claro que o pessoal já saiu daqui um pouco. Só que do outro lado, estamos com imagens ao vivo do nosso drone, que está mostrando a movimentação na cidade que já está lotada. Amanhã, às 8 horas da manhã, a nossa equipe já vai estar preparada com várias atividades, tem esporte, música ao vivo. A presença de todo o nosso elenco, Oloares já chegou por aqui. Agora há pouco eu vi o jatinho dele passando aqui em frente, o centro da cidade. A nossa produção já foi buscar o Oloares e claro que eu quero fazer um convite especial. Fernanda, eu sei que você é uma mulher praeira. Carlos Magno, eu sei que gosta também. E eu quero fazer um convite pra você que vem pra Aruanã, conheça a nossa arena, venha curtir conosco. Pra você que não vem, amanhã você não pode perder porque nós temos um programa especial. É o Balanço Geral Especial direto aqui de Aruanã, onde a nossa produção já trabalha dois meses pra deixar tudo pronto. Então você que está em casa, você não pode perder a oportunidade. Gente, o negócio aqui está pegando fogo. E ó, pra você que está em casa, sente só um pouco da nossa arena e também como está Aruanã de cima. Eu volto com vocês aí no estúdio, Fernanda. Obrigado, Fred. Se o Fred está lá, a festa está garantida. Garantida. Eu não sei você, mas eu estou com o Sirico Tico pra ir pra Uruguaia, viu? Estou morrendo de inveja do Fred. Morro de inveja também. Tem outros compromissos, infelizmente, no fim de semana. Também.